Esta é a Sony A7III, é uma máquina que eu estou neste momento a testar e estou aqui a filmar um evento e no fundo o que quero é perceber se isto é uma máquina para viajar e poder usar em qualquer ocasião ou é algo mais profissional, portanto é isto que eu te vou explicar. A primeira coisa que eu sinto ao usar esta máquina com esta lente 24-70 é que é pesado, portanto à partida se estás a contar com uma coisa mais ligeira que podes usar em qualquer local de uma forma muito mais descontraída não é esta máquina certa. Ok, deixa-me explicar-te um pouco melhor. Se tu queres algo para desporto, para ação, obviamente aí tens de ter uma GoPro ou uma Osmo X mas se queres algo compacto sem ter de pensar em lentes aí eventualmente uma XR100 da Sony pode ajudar. Depois se não quiseres ir tão longe como o 4K podes selecionar uma 80D ou uma 6D que faz o trabalho na perfeição e até depois facilita a editar. E claro, se quiseres algo mais profissional aí sim tens esta câmera que eu estou a falar tens também a 5D da Canon e muitas outras opções. Contudo tens aqui uma máquina que dentro desta pequena caixa tem um conjunto de tecnologia que torna ela para mim uma máquina das mais fantásticas que eu já testei. Então, esta máquina tem um 4K, portanto consegues para além de filmar a 4K tens ainda a possibilidade de ter 120 frames por segundo, ok? Não se aplica aos 4K mas consegues garantir isto pelo menos num Full HD o que é muito interessante. Já agora, a resolução máxima do vídeo sim é 4K até 30 frames por segundo. Obviamente se falares no Full HD aí tens os fantásticos 120 frames por segundo. Para teres uma ideia, a bateria dura o dobro da versão anterior e para além disso podes filmar 2 horas seguidas que cada bateria aguenta exatamente esse tempo sem aquecer. Esta máquina tem 5 eixos de estabilização e tem ainda 693 pontos de foco ou seja, nunca ficas com o sujeito desfocado. Depois, a nível de conectividade tens aqui nesta parte lateral a possibilidade de colocares o teu microfone de colocares ainda aqui os cartões de memória consegues colocar 2 cartões de memória que para mim é algo interessante teres essa capacidade. Tens ainda aqui na parte traseira o ecrã isto para mim é um ponto que é importante porque eu acabo de filmar muitas vezes sozinho e gosto de ter um monitor para mim para conseguir controlar a cor controlar os vários pontos e este monitor não dobra, ok? Só faz isto andar assim para trás o que é muito interessante para quem está a filmar alguém mas para filmar a ti próprio não é propriamente a melhor câmera, ok? É um ponto a teres em consideração que muita gente que faz filmes sozinho precisa de flip screen ou aqui um ecrã extra no caso desta máquina. Na parte de baixo tens o encaixe do tripé e também o local onde próprias a bateria. A estabilização desta máquina está no corpo e não na lente como muitas vezes acontece com a grande parte das máquinas da concorrência. Tem viewfinder como vês aqui e aqui de lado ainda tens um cabo HDMI aceita USB Type-C o que é muito interessante ou seja, não precisas tirar a bateria para carregar basta um carregador de um telefone por exemplo de um Huawei ou de um Samsung ele carrega na perfeição o que é excelente. Para além disso tens aqui a saída de áudio que consegues ouvir se tiveres o microfone ligado perceber se o teu som está a sair corretamente ou não. Depois tens ainda aqui um USB normal. Portanto, muito completa uma boa conectividade consegues ligar também a câmera ao próprio telefone. Portanto, com este 4K com esta qualidade de imagem que tens aqui consegues mesmo extrair uma imagem profissional portanto, podes usar para situações onde precisas de uma máquina que realmente vai fornecer qualidade. Ficaste aqui com os pontos principais desta máquina obviamente isto não é um review exaustivo apenas quis partilhar contigo que esta sim é uma máquina mais de uma gama profissional consegues ter daqui ótimos resultados não é eventualmente a máquina mais prática devido a este que lentes obviamente podes trocar de lente para levar de férias a não ser que queiras capturar coisas um carinho mais high quality contudo, é uma máquina excelente eu fiquei pasmado com a qualidade do resultado principalmente com esta lente portanto, consigo extrair uma definição incrível daquilo que estou a gravar. Ficaste aqui com a minha sugestão nós estamos mesmo a chegar ao fim não te esqueças de testar também tu esta máquina vai a uma loja e experimenta é a melhor forma de perceber se faz sentido para ti ou não recomendo que verifiques todos os outros vídeos que já partilhámos que estão aqui no canal outros reviews outros temas também que podem ser interessantes subscreve se fizer sentido para ti e quanto a nós, até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau